Os bananeiros, como são chamados os competidores, podem escolher entre três categorias. 25, 50 e 100 metros rasos. A regra é simples. Ganha quem percorrer a distância em menor tempo, sem cair. Você pode correr com pé ou pode correr com a mão? Isso mesmo, correr com a mão. A primeira edição do campeonato aconteceu no ano passado e foi um sucesso. O povo daqui acredita que o esporte pode ir bem longe. Olha, vamos plantar bananeira, que tem grande possibilidade desse esporte se transformar no primeiro esporte olímpico da nação brasileira. Neste ano, mais de 50 pessoas se inscreveram. E a de não. Mianças, barmanjos e até este senhor de 70 anos esperam pela disputa. E na cidade é só festa. Gente, é o seguinte, essa movimentação toda em São Lourenço, porque hoje acontece aqui na cidade o segundo campeonato mundial de bananeira. Corrida de bananeiro. A disputa vai começar daqui a pouco. E claro, na decoração da festa, não poderia faltar a folha de bananeira. Olha isso, mas o que tu pega? O Gabriel já chegou. A mãe dele está na primeira filha, toda orgulhosa. Gente, esporte novo é sempre complicado, mas essa galerinha aqui vai ter que ter braço, viu? Porque com a perna é fácil, olha só. A gente está correndo, 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 correndo. Tudo isso aqui representa 25 metros que eles vão ter que ter aqui com as mãos, de ponta cabeça. O Gabriel está ali, no fundo do vídeo. É dada a largada. 15 segundos depois, já temos um campeão. Bom, o que você acabou de ver foi a reportagem sobre a corrida de bananeira em Minas Gerais. Oh, o Gabriel está aqui. 1, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5, 3, 2, 2, 1. 1. O que é isso?